Larga eu, pois hoje agora não aguento mais Te peço por favor, chega de tanto sofrer, de tanta dor Vou sair Vou fazer Vou além Coração Adorando Vem, vem 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 Continua Vem Vem Now Vem 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 Não briga não cara, eu já tentei Eu já tentei Não briga não Só de parar aqui, agora a música acabava